doze vinte e nove e garanta sua energia grátis. Você está ouvindo Rádio Web W A, uma emissora do portal W A Mídia. Rádio W A. Transmissão no portal W A Mídia ponto com ponto BR, nos aplicativos Tune em Rádio, Rádios Net e no aplicativo exclusivo Rádio Web W A. Entretenimento e jornalismo vinte e quatro horas. Rádio Web W A, a Web Rádio de Iturama, W A, aqui é bem melhor. Rádio W A. O som, o som, o som, esquenta o seu verão. W A, W A. Jornalismo Verdade, com os principais fatos do Brasil, mundo, região do Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e Iturama. Você confere a partir de agora. Aqui no Jornal da Manhã W A. Apresentação, o Helbert Andrade e Ariel de Castro. Confira os destaques do Jornal da Manhã W A. Agora oito horas e cinco minutos, está começando aqui pela sua Rádio Web W A, mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. Hoje, segunda-feira, estamos nós no dia doze do mês de março, ano de dois mil e dezessete. Transmissão aqui pelo Facebook, canal do YouTube, também pelo nosso portal de notícias, o WMedia ponto com ponto BR, aplicativos, Tune Rádio, Rádios Net e o aplicativo oficial da Rádio Web W A. Vamos às principais manchetes desta edição. Polícia identifica a mulher que se passava por funcionária da educação. Acidente de moto é registrado neste domingo no bairro São Miguel. Homens em moto fogem da polícia e são perseguidos por ruas e avenidas da cidade. Confere ainda as ocorrências policiais de Iturama e região com o sargento Cícero. Na região, bandidos capautam veículo após sequestrar mulher em Rio Preto. Justiça determina a suspensão de cobrança de taxa de esgoto em Patos e Minas. Santa Casa transporta pacientes pela rua de Rio Preto. Já em Novo Horizonte, cão é adotado após ficar quatro meses na frente de hospital à espera de dono que morreu. Brasil, funcionários dos Correios entram em greve a partir dessa segunda-feira. Pegada hídrica, marca do consumo de água do brasileiro é de cento e cinquenta litros por dia. E no esporte em dois mil e dez a estreia de um país africano como sede e da Holanda como campeã. Essas e outras informações a partir de agora aqui no seu Jornal da Manhã da Rádio Web WA. A gente volta em vinte e sete segundos, oito horas e seis minutos agora. Jornal da Manhã WA, oferecimento Recanto das Águas, três, quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro. Triângulo Supermercado, três, quatro, onze, dez, meia, zero. Loja infantil, cara de anjo, fone zap, nove, nove, oito, nove, meia, sete, zero, meia, quatro. Clínica Health Body, emagrecimento, saúde, beleza, três, quatro, onze, quatro, zero, meia, um. Jornal da Manhã WA Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã Rádio Web WA Agora oito horas, sete minutos, bom dia pra você, obrigado pelo carinho da audiência, você assistindo através do Facebook, também ouvindo através do aplicativo da Rádio Web WA, o meu bom dia especial, obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora a previsão do tempo para a região sudeste, de acordo com o Clima Tempo. Fique por dentro do tempo e a temperatura com a WA. A chuva ainda não acabou na região sudeste do Brasil, mais nuvens carregadas vão continuar se formando entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais, também pegando a região de Belo Horizonte. O céu continua com muita nebulosidade, até ocorrem alguns períodos de sol, mas as pancadas de chuva vão continuar acontecendo, ainda com até forte intensidade, inclusive na capital Belo Horizonte e em Vitória. Na litoral do Rio de Janeiro, também em grande parte do estado de São Paulo, o sol já vai aparecer mais forte, não há expectativa de chuva, só a possibilidade de chuvisco na região metropolitana de São Paulo no período da noite. Ao longo do dia, o tempo segue firme, faz bastante sol e a temperatura fica elevada à tarde. Pode chover um pouco mais para o fim do dia, chuva com raios, mas de forma isolada no norte e noroeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no sul do estado de Minas Gerais. A mínima prevista é de 19 graus em Belo Horizonte e 23 graus em Vitória. Em São Paulo, a máxima é de trinta e um graus e no Rio de Janeiro, máxima de trinta e três. Muito bem, informações agora da previsão do tempo, né? Para a cidade de Iturama, vamos saber o céu hoje, azul, né? Brilhando aqui nessa nossa manhã, ensolarada aqui na cidade de Iturama e de acordo com o clima-tempo, hoje nós teremos aqui, ó, sol e aumentos de nuvens de manhã, pancada de chuva à tarde e à noite, a umidade relativa do ar ficando hoje entre quarenta e dois a setenta e sete por cento, a possibilidade de chuva é de oitenta por cento, cinco milímetros apenas, né? Temperatura máxima hoje é vinte e quatro, a mínima é vinte e quatro, a máxima é trinta e cinco graus, mais um dia de muito calor para a cidade de Iturama e região de acordo aí com o Instituto Climatempo. Seguindo por aqui com mais informações em nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web WA, são oito horas e dez minutos agora. Agora vamos ouvir notícias da Assembleia de Minas Gerais. Privatização em debate no Legislativo, hoje é segunda-feira, dia doze de março. A polêmica em torno da intenção do governo federal de privatizar a Eletrobras motiva debate na Assembleia de Minas nesta segunda-feira. Os deputados querem discutir o impacto dessa proposta sobre Furnas Centrais Elétricas, empresa que integra o sistema elétrico brasileiro. Durante o evento também deverá ser lançada uma frente parlamentar contra a privatização de Furnas e da Eletrobras. Confira outros temas em pauta no Legislativo mineiro nesta semana. Assembleia de Minas, agenda da semana. A crise financeira do Estado que provoca atrasos nos repasses do Executivo para a área de saúde dos municípios é o tema de uma reunião parlamentar no Tribunal de Contas nesta terça-feira. Um relatório do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde apresentado aos deputados apontaria que a dívida do Estado com as prefeituras ultrapassa um bilhão e 500 milhões de reais. No encontro, os deputados também devem discutir com integrantes do órgão as dificuldades enfrentadas pelo Ipseng, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Uma audiência neste ano já ouviu os servidores do Hospital Israel Pinheiro, na capital, que pertence ao Ipseng, sobre problemas como a carência de pessoal e a falta de insumos e medicamentos na unidade. No mesmo dia, outra reunião discute projeto em tramitação na Assembleia, que propõe novos critérios de distribuição do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, entre as cidades do Estado. O texto revoga a legislação estadual sobre o tema, que ficou conhecida como ICMS Solidário e foi sancionada em 2009. Ainda na terça, os deputados avaliam a situação da MG 220, no trecho que liga Corinto a Três Marias, passando pelo distrito de André-Quissé e ainda na ligação entre Monjolos e Diamantina, todos os trajetos localizados na região central do Estado. A rodovia estadual estaria em péssimas condições de tráfego nesses pontos e, ao longo de sua extensão, ainda teria trechos de estrada de terra. A questão ambiental entra em pauta na quarta-feira. Uma audiência com convidados vai tratar do uso racional e sustentável da água. O encontro ocorre em face da realização do oitavo Fórum Mundial das Águas, que acontece neste mês em Brasília, no Distrito Federal. É a primeira vez que o fórum é realizado no país. Mais sobre o trabalho parlamentar no portal, a lmg.gov.br. Luiz Felipe Balona para a Rádio Assembleia. Agora já são oito horas e treze minutos, oito e treze, você está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, da WA. Jornal da Manhã tem um oferecimento especial, falo pra você aqui, ó, do AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis em AutoPosto Primos, tem conveniência aí do Primos, né, que é vinte e quatro horas, pra atender você com muito carinho, né? Passe lá pra você, tá abastecendo o seu carro, né? Conferindo a conveniência também do AutoPosto Primos, olha lá, tem de tudo na conveniência, viu gente? Tem de tudo, secos e molhados, em geral, você sabe, é na conveniência do AutoPosto Primos aqui na cidade de Turama. Abasteça seu carro, combustível também de alta qualidade, você sabe, conveniência do AutoPosto Primos, vai lá e confira tudo isso que nós estamos aí falando pra você nessa nossa manhã de segunda-feira, né? Começa muito bem a sua semana com economia, com AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis. Olha, agora já são oito horas e treze minutos, oito e treze, você está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, a sua Rádio WebW, há mais informações que vem chegando pra você. Olha, trazendo informações agora, funcionários dos Correios entram em greve a partir desta segunda-feira, essa segunda, vamos trazer então aqui essa reportagem também falando a respeito desta greve dos Correios, será que aonde que vai atuar mais essa greve, né? Vamos trazer então essa informação pra você que está aqui acompanhando o nosso Jornal da Manhã, da sua Rádio Web WA. Obrigado mais uma vez a você internauta, né, que está aí do outro lado acompanhando a gente, a gente agradece a todos aí pelo carinho, pela audiência aí, tá bom? Olha, funcionários dos Correios entram em greve nesta segunda-feira, servidores dos Correios entrarão em greve por tempo indeterminado nessa segunda-feira, dia 12, de acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, Telégrafos e Similares. Olha, os trabalhadores são contratados aí, são contra mudanças, né, no plano de saúde da empresa, que prevê o pagamento das mensalidades pelos funcionários e a retirada de dependentes dos contratos. Além disso, o benefício poderá ser reajustado conforme a idade, chegando a mensalidade acima de novecentos reais, informou a Fintect, né, que em nota ressaltou que o salário médio dos trabalhadores dos Correios é de um vírgula seis mil, o pior salário entre empresas públicas e estaduais, né? O início da greve coincide com o julgamento sobre o plano de saúde dos trabalhadores do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, também marcado para amanhã, referente à última negociação salarial. Segundo a Fintect, a mobilização nacional da categoria foi aprovada em assembleias dos sindicatos, entre outras reivindicações, os trabalhadores são contra as alterações no plano de cargos, carreiras e salários, a terceirização na área de tratamento, a privatização da estatal, a suspensão das férias dos trabalhadores, a extinção aí do diferencial de mercado, né, a redução do salário da área administrativa. Além disso, entre as demandas da categoria estão a contratação de novos funcionários por meio de concurso público, a segurança nos correios, enfim, né, dos planos de demissão. A federação também é contra a extinção e a terceirização do cargo de operador de triagem e transbordo, importante para o movimento do fluxo postal interno. Para piorar a situação, a empresa também anunciou o fechamento de mais de duas mil e 500 agências próprias por todo o Brasil, diz a nota aí da Fendect. Para a categoria, o desmonte provido pela gestão dos correios, tende a prejudicar ainda mais os serviços da população. A Fendect esclarece que alguns argumentos repassados transmitem uma visão enganosa da realidade da estatal. Por exemplo, quando há o monopólio dos correios, que hoje corresponde apenas às cartas, malote e telegrama, né? O segmento de encomendas, como o SEDEX, entretanto, sempre foi concorrencial, informou. Portanto, aí, greve dos correios, informação aqui da Agência Brasil. Orel, o que estava pior pode piorar mais um pouco ainda, né? Então, né, o bicho dos correios, é incrível isso, porque é uma estatal, né, que ganha dinheiro, ganha muito dinheiro, mas mal administrado, né? Mal administrado. E há muitos anos, né? E há muitos anos. Eu estive agora, semana passada, aqui em Turama, vamos trazer o caso para Iturama. Eu estive ali, no atendimento do correio, ali na esquina com a Avenida Seis Irmãos, é rua Rio Bonito, ali, rua em Rio Bonito, né, com as Seis Irmãos, aonde funciona ali o atendimento dos correios até às onze da manhã, né? Para aquelas pessoas que não recebem o correio em casa. E Turama tem muitos bairros que não vai funcionário do correio, né? Não tem correio. Então, as pessoas têm que tirar o seu tempo para ir pegar uma fila, às vezes ficam até mesmo no sol. Agora, tem umas cadeiras que o pessoal colocou lá, oferece um pouquinho mais aí de conforto, mas um pouquinho só. As pessoas têm que ficar aí sempre no sol, né? Já vi filas de pessoas no sol, atendimento do correio ali, nas Seis Irmãos ali. Então, e os correios não vão às residências. Uma funcionária só para atender, estava notando isso, ela tem que atender o balcão, ela tem que correr lá para buscar a postagem da pessoa. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. E esse pessoal ganha muito dinheiro com isso, né, Ariel? Ganha, ganha. Ganha muito dinheiro com isso. Só que, como eu te falei, você é mal administrado, né? Mal administrado e muito mal administrado. Infelizmente. E isso, esse problema vem de muito tempo, né, dos correios, há muito tempo vem essa mal administração. Uma importante empresa, né, Ariel, para o Brasil. Por que não privatizar, então, hein? Ó, imagina, você tem um documento para pagar esse documento, você não pagar em dia, você levar uma multa, você ter seu nome aí no Serasa, etc, etc, por causa de um mau serviço de correios, né? Isso é lamentável. Eu sou um exemplo disso, Elberto. Lá na minha casa não chega também. Aqui na WA também não vem. Não vem. O nosso endereço aqui é um bairro novo. O nosso endereço aqui de caixa postal vai direto para a residência da minha mãe, que mora no centro da cidade. Mas e aqueles que não têm um familiar, né, Ariel? Estava conversando com o pessoal lá, eles estão... Quem não tem família no centro da cidade, e trabalha no centro da cidade, está pedindo para... transferindo para o endereço da empresa que trabalha para poder chegar com respondência. Outra pessoa falando, Elberto, estou aqui desde tantas horas. Estou aqui nessa fila, saindo no meu horário de trabalho. Olha só. É uma complicação. Outro disse, estou no meu horário de almoço. Eu tenho que fazer almoço ainda. Estou aqui. Hoje eu não vou almoçar. E quem trabalha na usina que não pode sair? Os funcionários da usina, da JBS... Aí fica sem. Sem receber em casa, né? É uma vergonha, assim, né, gente? Aí paga com atraso as contas, né? Aí vem os juros, vem altíssimo. Aí pronto. Juros de cartão de crédito. Aí será que o Correio vai pagar esse juro? Não. Não vai, né? Meu Deus do céu. Ariel, que venha por aí. Vamos falar sobre a crise hídrica. O Augusto Andrade, crise não, né? Graças a Deus estamos passando um momento até bom de chuva, né? Graças a Deus, senhor. Tive informação do último sábado. Sábado, amanhã ser sábado agora. Amanhã ser sábado, né? Tive informação aí que choveu aqui na região de Turama. 120 milímetros. Uma chuva abençoada. Sexta-feira à noite deu uma chuva bem legal, né, Augusto? 120 milímetros. Vamos falar sobre marca do consumo de água do brasileiro. É de 154 litros por dia. A reportagem é de Vitor Ribeiro Elbust. O atendimento nas agências dos Correios de todo o Brasil e os serviços de entregas de correspondências e mercadorias devem ficar prejudicados a partir desta segunda-feira, já que os trabalhadores da empresa entraram em greve no domingo. A categoria decidiu parar devido a alterações no plano de cargos e salários contra a suspensão das férias, do fim do pagamento do diferencial de mercado e das modificações no plano de saúde, entre outros pontos. Mas a greve é motivada principalmente pela possibilidade de privatização da empresa, segundo o secretário-geral da Fentec, Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios, José Rivaldo. A gente entende que está havendo uma operação desmonte da empresa e vai culminar com a privatização e nós somos contrários ao que está sendo feito na empresa. A forma de custeio do plano de saúde, que é uma das principais divergências entre Correios e funcionários, pode ser julgada nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em nota, a direção dos Correios informou que espera análise da questão na corte para tomar as medidas necessárias, mas que não consegue sustentar as atuais condições do plano. Também garantiu que a greve é direito do trabalhador, mas que ela poderá piorar a situação da empresa. Em Brasília, Diana Vitor. Tá aí, Augusto. Só para salientar essa parte dos Correios, a Diana Vitor vai trazer mais detalhes do que você falou, dos Correios, que está bem complicada a situação. Foi só para reforçar mais o nosso assunto aí. Agora vamos para a marca do consumo de água do brasileiro, que é de 154 litros por dia. Vitor Ribeiro. Cada brasileiro consome em média 154 litros de água por dia, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. Parece pouco, mas a ONU garante que gastamos todos os dias 34 litros a mais do que os 110 necessários. Esse consumo é o que aparece todos os meses na conta de água que chega à nossa casa. Mas tem uma forma indireta de consumir água que nem sempre nos damos conta. É a chamada pegada hídrica. Quem explica é o analista de Programa de Ciências e Iniciativa de Águas da ONG WWF, Bernardo Caldas Oliveira. Pegada hídrica é uma metodologia que foi desenvolvida por diversas instituições, né? E ela dá um pulo para uma avaliação mais, inclusive, do nosso consumo indireto, né? Então, quanto de água a gente precisa para ter um telefone celular, um computador. Ela é uma ferramenta que traz informações sobre a nossa demanda, né? A nossa pegada por água. Os números da pegada hídrica do Brasil impressionam. Temos a sétima economia do mundo, mas a pegada hídrica de cada um de nós passa de 2 milhões de litros de água por ano. Na China, a maior economia do planeta, a pegada hídrica é praticamente a metade. Cada pessoa responde por pouco mais de 1 milhão de litros de água por ano. Bernardo Oliveira explica o que é levado em consideração para calcular a pegada hídrica. Além de considerar a água necessária para a produção, também considera o quanto de água a gente vai precisar para diluir, né? Aquela contaminação ou a poluição que está sendo gerada a partir da produção de um determinado produto. A Organização Internacional Water Footprint, que em tradução livre significa pegada hídrica da água, calcula que uma xícara de café consome 132 litros de água desde a produção até a decomposição na natureza. Uma camisa de algodão representa 2.500 litros de água e um quilo de azeitonas, mais de 3.000 litros. Uma calça jeans consome quase 100 mil litros de água e um carro, mais de 400 mil litros. Isso não significa que precisamos abrir mão desses produtos, mesmo porque não seria viável. Mas o professor da Universidade de Brasília, Henrique Leite Chaves, aponta que o consumo consciente é o caminho para reduzir a nossa pegada hídrica. Um consumo consciente desses produtos pode vir a reduzir o consumo de água, por exemplo, naquela bacia ou naquele município ou naquele país. Priscila Freire Rocha é especialista em meio ambiente na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. De acordo com o monitoramento feito nos últimos 13 anos, a pesquisadora afirma que alguns setores conseguiram reduzir consideravelmente o consumo de água a partir de técnicas que reaproveitam os recursos hídricos. Ela destaca a indústria da transformação, que usa matérias-primas naturais para produzir utensílios usados no dia a dia. A indústria de transformação tem demonstrado fortemente esse trabalho no reuso interno e mesmo no melhor tratamento da água para, inclusive, ter fluente zero. Ele capta a água, capta já uma quantidade menor, utiliza água de chuva, utiliza o próprio resíduo líquido gerado na indústria, de forma que nem fluente também ele gera. Priscila Rocha acrescenta que desperdiçar água é uma prática do passado. O acesso às melhores tecnologias tem sido um norteador e um fator primordial para que a gente consiga ter processos mais eficientes. Além disso, a consideração da água como algo estratégico, isso já fez toda a diferença ao longo dos anos, é o futuro. A preocupação da sociedade e do setor produtivo em reduzir a pegada hídrica não é à toa. De acordo com a ONG Water Footprint, todos os anos, quatro em cada dez pessoas no mundo passam pelo menos um mês sem água. Em Brasília, Vitor Ribeiro. É BC em parceria com a Agência Nacional de Águas no oitavo Fórum Mundial da Água. Agora, oito horas e vinte e sete minutos, oito e vinte e sete, você está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã, na sua rádio online de Turama, Rádio WebW. Obrigado você pela audiência, né? Pela companhia, onde quer que você esteja nos acompanhando. Vamos trazer agora informações direto de Brasília, comentário de hoje com José Voitschumas, oito e vinte e sete. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é difícil de imaginar o que pode passar pela cabeça do cidadão brasileiro ao ver a libertação dos irmãos Batista, considerados vilões da crise brasileira mais importante do último ano. Claro que não dá para desconsiderar o impeachment de Dilma Rousseff, mas o que veio depois foi muito pior. Parece que destapamos a panela de pressão que cozinhava detritos e cujo odor fomos obrigados a respirar desde então. Também não dá para desconsiderar que nesta panela estava misturada toda a receita do petrolão, a maior e mais perverso organização corrupta e criminosa de que se tem registro na história do país. E do mundo, quem sabe? Por falta de tornozeleiras eletrônicas, os irmãos Wesley e Wesley podem circular sem muita dificuldade. Quem sabe até frequentar recintos luxuosos, como estavam acostumados, até serem flagrados em delito. Privilégio de quem tem dinheiro para pagar advogados capazes de descobrirem nas brechas da lei oportunidades para seus clientes. O que comprova que a justiça definitivamente não é igual para todos. O que é lamentável também é que aqueles que poderiam e deveriam ser os responsáveis pela defesa e a representatividade do cidadão também estão envolvidos, quando não lambuzados pelo mesmo melado da corrupção, dos já flagrados e alguns até presos pelos crimes que cometeram. Agora ninguém pensa noutra coisa que não nas eleições, cujo significado evidente, com raríssimas exceções, é conseguir um salvo conduto para impunidade. Nada mais representa o foro privilegiado diante de um supremo que não julga, não decide e os mantém circulando por caminhos que os permitem introduzir atalhos que os levam a manter a liberdade com autoridade para elaborarem leis que os beneficiem. O lançamento da candidatura de Rodrigo Maia na última semana vem juntar-se a desejos de outros que nada significam para a população brasileira. Lula, a caminho da cadeia, é candidato da insanidade e da farsa. E daí vem Rodrigo, Temer, Meirelles, Collor e outros cujos índices de aceitação são tão significativos quanto uma nota de três reais. A semana não promete nada que anime a sequer imaginarmos que a intervenção no Rio e a criação de um ministério extraordinário possa significar verdadeiramente segurança para o povo. Além dos novos escândalos como o rombo no Fies e os remédios superfaturados comprados de Cuba. É tudo muito do mesmo, que se era ruim, ainda não demonstra que melhorou, infelizmente. Direto de Brasília, José Voitchumas. Os ômegas são espetaculares na nossa saúde. Ajudam na eliminação de riscos cardiovasculares. Quem tem colesterol alto e sofre com pressão alta, preste atenção neste comercial. Sua vida pode estar em risco e você não sabe. Um derrame e um infarto podem acabar com os seus sonhos. Por isso, tenha sempre ao seu lado este produto que vai ajudar você a ter uma vida longa e saudável. Ômega Complexo Sopremo. Ótimo para quem sofre com o intestino preso, para quem tem problemas de colesterol e triglicerídeos elevados. Rejuvenesce, limpa e fortalece as artérias. Aumenta a imunidade. Ômega Complexo Sopremo. Um produto distribuído para todo o Brasil pela Saúde com Beleza. Procure um representante de nossa empresa em sua cidade ou peça agora mesmo pelo nosso site de vendas. Saúdecombeleza.com.br Ômega Complexo Sopremo. Um produto natural. Você acabou de ouvir o comentário direto de Brasília com José Voitchumas. Oferecimento Ômega Complexo Sopremo. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã W.A. Muito bem, daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, você ficará sabendo aqui no Jornal da Manhã da W.A. Polícia identifica a mulher que se passava por funcionária da educação. Também nós temos informações, acidente de moto é registrado neste domingo no bairro São Miguel. Homens em moto fogem da polícia e são perseguidos por ruas e avenidas da cidade. Também as principais ocorrências policiais de Turama e região com o Sargento Cícero. Bandidos capotam veículo após sequestrar a mulher em Rio Preto. Também você fica sabendo, a justiça determina a suspensão de cobrança de taxa de esgoto em Patos de Minas. Santa Casa transporta pacientes pela rua de Rio Preto. Novo Horizonte, atenção para essa matéria interessante, né? Cão é adotado após ficar quatro meses na frente de hospital, à espera de dono que morreu. E no esporte dos mil e dez, a estreia de um país africano como sede da Holanda como campeã. Essas e outras informações você acompanha daqui a pouquinho aqui em nosso Jornal da Manhã da sua Rádio Web de Turama, Rádio Web WA. Jornal da Manhã volta já. Vem o verão, se liga no verão. Vem o verão. Chega até uma, sai a estação. Rádio WA. Neste mês de março, a loja Mundo Polo traz para você, cliente amigo, uma mega promoção em roupas. Camisetas de algodão por apenas catorze e noventa e nove. Camisetas Long Line por apenas trinta e quatro e noventa e nove. Camisetas Gola Polo só quarenta e nove e noventa e nove. Bermudas masculinas, jeans, sarja, moletom e tectel. Três peças por apenas cem reais. Não fique fora dessa. Venha para a loja Mundo Polo. Em São Francisco de Sales, na Avenida Doze, número setecentos e setenta e quatro. Com o telefone trinta e quatro treze zero zero cinquenta. WhatsApp nove nove meia oito cinco vinte e dois zero dois. Em Iturama, na Odilon de Freitas, um quatro dois A. Em frente à sorveteria do Paulinho. Fone trinta e quatro quinze vinte e sete vinte e nove. Sob a direção de Aldeir e Josiane. A Droga Líder vem chegando com ofertas imperdíveis. Perdíveis, confira. Semelide comprimido por apenas um e cinquenta. Se o der na fila com um comprimido apenas um real. Melçor adulto apenas três e cinquenta. Naridrim, doze horas, trinta ML, por apenas nove e noventa e nove. Cobrimos qualquer oferta comprovada em perfumaria e medicamentos. Diz que Droga Líder, trinta e quatro onze cinquenta e três zero zero. E trinta e quatro onze vinte e dois setenta e três. Na Praça da Matriz e em frente à Praça da Rodoviária. Iturama, muito obrigado pela amizade, confiança e pela preferência. Muito obrigado pelo nosso segundo aniversário. Império do Jeans, venha comemorar conosco na grande promoção Compra Premiada. Durante todo este mês, você vai comprar, preencher o cupom da promoção e em todas as compras vai concorrer ao mesmo valor em peças de roupas com sorteio no final do mês. A festa de aniversário é toda sua. Império do Jeans, dois anos de sucesso em Iturama. Na Avenida Rio Grande, quatorze e dezenove. Império do Jeans, Iturama. Um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA. Você quer material gráfico? Gráfica Araújo é a melhor opção de Iturama e região. Com equipamentos de última geração para a melhor qualidade da impressão digital. Faça agora mesmo os seus cartões de visita, panfletos, cartazes, adesivos, banners com a Gráfica Araújo. Ligue trinta e quatro onze trinta e seis cinquenta e seis e comprove o menor preço. Gráfica Araújo. Sua melhor impressão. Rua Ituio Tava, mil quatrocentos e trinta e seis. Bairro Nossa Senhora de Fátima, Iturama. Loja Tóquio. Modas infantil, masculina e feminina. Roupas infantis para recém-nascidos e crianças com até dois anos. Saída maternidade. Macacão para recém-nascidos. Poles, sapatinhos, vagão e kits toalhas. Visite já a Loja Tóquio e confira todas as promoções e novidades. Avenida Rio Grande, mil e quarenta. Fone zero trinta e quatro nove nove dois cinco nove zero quatro oito três. Centro Iturama. Muito bem, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores aqui do nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado, né, a você que está aqui com a gente patrocinando aqui o nosso Jornal da Manhã. Gente, nós temos aqui a Rede Ideal Golfão e Triângulo, né, que estão conosco. Rede Ideal Golfão e Triângulo trazendo pra você aqui ótimas promoções. Olha, você vai encontrar a Rede Ideal Golfão e Triângulo hoje, uma segunda-feira, completíssima aí de promoções e ofertas pra você realmente tá economizando, né. Então não percam as promoções que nós temos da Rede Ideal Golfão e Triângulo, tá. Lá você vai encontrar promoções em todos os setores, né, tanto açougue, padaria, feirinha, né. É só você passar pra conferir a promoção que nós temos da Rede Ideal Golfão e Triângulo para o dia de hoje. Passa lá e confira tudo isso que nós estamos aí falando pra você. Olha, eu falo também aqui em nome, sabe de quem? Do Recanto das Águas. Isso mesmo, tá. Água Mineral de Qualidade Iturama. Tem nome, Recanto das Águas. É só ligar, pedir sua água mineral no 3411-5874, Rua Ribeirão São Domingos, 1592-99695-9168. WhatsApp também. Águas aí das marcas Levite, Hidroleve, Galões de 10 e 20 litros. Você encontra no Recanto das Águas, tá, pessoal? Passa lá pra você conferir o que nós estamos aí falando. Ainda comigo nós temos aqui o oferecimento especial também da loja Cara de Anjo. Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir com a Cara de Anjo, tá? Um abraço lá pra Gisele Duarte, o Caleb e todo o pessoal da Cara de Anjo que atende você com muito carinho. Telefone 998-9670-64, tem um 999-53-3809. Cara de Anjo é a sua loja infantil Iturama. Marcas Acostamento, Anjos Baby e Moda Sharp. Também você vai encontrar na loja Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir. Agora já são 8 horas 39 minutos aqui no seu Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Jornal da Manhã WA. Presentei a mulher da sua vida neste dia 8 de março com a floricultura camomila. São lindos ramalhetes, cestas, orquídeas, lindos vasos e muitas outras novidades que você só encontra na floricultura camomila. Semana do Dia Internacional da Mulher é na floricultura camomila. Avenida Alexandrita quinze quinze, de fronte à rotatória da Prefeitura. Fone trinta e quatro onze zero quatro oitenta e cinco. Direção, Irene Conceição. Agora 8 horas 40 minutos, vamos com notícias de Iturama. Polícia identifica a mulher que se passava por funcionária da educação. Nos últimos dias, muitos moradores de Iturama, de bairros diversos, receberam em suas residências uma mulher que se apresentava como funcionária da Secretaria Municipal de Educação, portando inclusive um crachá de identificação. Ela dizia estar fazendo uma pesquisa no âmbito da educação, possíveis mudanças na grade curricular e fazia perguntas referente à quantidade de crianças na casa, horário e que estudavam e o horário de trabalho dos pais. A abordagem da mulher, descrita como loira alta, de média idade, levantou suspeitas e logo a situação passou a ser divulgada nas redes sociais. Em pouco tempo, descobriu-se que a mulher não representava a Secretaria Municipal de Educação, o que gerou temor entre aqueles que responderam as possíveis pesquisas. A possível pesquisa, né? A polícia militar logo foi informada sobre o caso pelo grupo de WhatsApp e passaram a divulgar notas de alerta. Por meio de uma denúncia, os militares chegaram ao paradeiro da mulher. Ela estava hospedada em um hotel da cidade. Trata-se de CFM, que trabalha como vendedora autônoma de livros didáticos para o ensino fundamental e médio, material voltado para redes públicas e privadas. A polícia esclarece que ela não tem antecedentes criminais, entretanto, não está vinculada a nenhuma instituição pública. Provavelmente, ela buscava tão somente constatar a quantidade de estudantes em cada residência na tentativa de vislumbrar uma possível venda de livros. O Albert Andrade realmente assustou muita gente, o Albert. Assustou muita gente, mas com certeza a polícia ainda vai apurar mais detalhes desta ocorrência, desta mulher, saber mais ainda sobre ela. E a gente poderá estar atualizando também essa reportagem a qualquer momento. A gente vai estar falando que a polícia respeita ainda, para a gente ter mais informações a respeito desse fato, né Ariel? Não precisaria mentir, né? Por que estava usando esse crachá? Não precisarão. Se era realmente uma pesquisa de mercado para venda de livros, não teria problema nenhum se identificar como vendedor. Então tem algumas coisas que ainda deixam dúvidas, né? E a gente vai estar apurando mais informações a respeito desse fato. Gente, um acidente aconteceu na noite de ontem, aqui na cidade de Turama. Mais um acidente. Mais um acidente. Dessa vez foi no cruzamento da Avenida Seis Irmãos, com a Avenida da Saudade, no bairro São Miguel. A colisão foi entre carro e moto, viu gente? Segundo o motoqueiro, o condutor do carro fugiu do local. Não prestou socorro, segundo informações do condutor da moto. Uma mulher que estava de passageira nessa motocicleta, segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve fratura exposta, viu gente? Foi encaminhada ao pronto atendimento de Turama e em seguida foi transferida para a cidade de Uberaba, tá? O condutor da motocicleta, segundo o Corpo de Bombeiros, nada sofreu. Mais um acidente que aconteceu aqui na cidade de Turama. Esse fato foi na data de ontem, por volta das 21 horas e 40 minutos, ali no bairro São Miguel, Ariel de Castro. O Abustin Andrade, em Turama, homens em moto fogem da polícia e são perseguidos por ruas e avenidas da cidade. A polícia militar realizava patrulhamento na região das agências bancárias de Turama na noite da última sexta-feira, momento em que notou dois indivíduos que, em atitude suspeita, em uma moto Honda cor preta, foi visto um objeto metálico com carona, supostamente uma arma de fogo. Diante da situação, os militares começaram a fazer o acompanhamento do veículo, momento em que os indivíduos procederam em fuga por ruas e avenidas da cidade. Um bloqueio foi montado, mas os ocupantes da moto não respeitaram e a perseguição continuou. Já na rua Rio de Janeiro, bairro São Miguel, o condutor da motocicleta perdeu o controle da mesma, vindo a se chocar com um poste. O passageiro fugiu pulando muros de residências. O outro indivíduo ficou ferido com um tombo e foi encaminhado ao pronto-socorro pelo corpo de bombeiros. Após um atendimento médico, ele foi entregue à polícia civil, ficando à disposição da justiça ao Abustin Andrade. É uma perseguição igual filme, né, Abustin? É, pois é. A polícia ia fazendo o seu trabalho e o que seria, eles estavam com uma arma de fogo, né, supostamente com uma arma de fogo. Supostamente com uma arma de fogo, segundo a polícia. Se tiver, então, o Abustin Andrade, o que seria que eles estão fazendo, altas horas da noite, com essa arma de fogo, andando de moto, muito estranho, né, Abustin? Olha, o sargento Cícero traz agora as ocorrências da polícia militar. Cícero, bom dia. Bom dia, caros ouvintes de Turama e região. Com vocês, alguma das ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Turama e região. Em Turama, na data de dia 8, ocorrência atendida pela equipe do Cabo Oliveira e Soldado Felipe, curto consumado a estabelecimento comercial. Em Turama, na rua Caxia do Sul, numeral 1013, no bairro Amazonas, de acordo com o relato do solicitante VSS de 44 anos, ele é técnico em telefonia da empresa Algar Telecom. Ele relatou que foram subtraídas 12 baterias da marca Moura, sendo 8 de 105 amperes e 4 de 170 amperes, do gerador de energia de reserva da torre de telefonia pertencente a Algar Telecom. Foi constatado pelos militares que o portão que dá acesso à torre estava com o cadeado cortado, assim como os cadeados do gerador. Segundo o solicitante, ele não saberia precisar o dia do furto, pois eles realizam supervisão apenas mensalmente. Tivemos outro furto à residência, atendida pela mesma equipe do Cabo Oliveira e Soldado Felipe, também na data do dia 7, na rua Monte Alegre, numeral 89, no centro de Turama. De acordo com o relato da solicitante AMS, de 52 anos, sua irmã reside em Palmas, em Tocantins, e é proprietária de uma residência nessa cidade, e qual é situada no endereço acima descrito. Porém, a solicitante é a responsável pelo imóvel, a qual todo está mobiliado. Nessa data, ao chegar no referido imóvel, notou que o autor não identificado havia arrombado a porta da residência e furtado uma televisão da marca Filco, de cor preta de 55 polegadas. Ainda segundo a solicitante, o vizinho ouviu o barulho, porém não visualizou nenhum indivíduo. Diante do fato, foi feito o registro do boletim de ocorrência para futuras providências. Tivemos também, em Turama, na data do dia 8, um roubo consumado à mão armada à residência. Ocorrência atendida pela equipe do Cabo Jean e Soldado Dilmar. Fato este, acontecido aí na Avenida 7, numeral 1464, no bairro José Anselmo, segundo informação repassada pelas vítimas LJF, de 47 anos, e FA, de 36 anos, estavam no interior da residência, com os portões fechados, que em dado momento, dois autores não identificados, com o capacete na cabeça, sendo um de cor vermelha e de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto, vindo a agredir a vítima Fábio com socos e chutes. Os autores fecharam as vítimas no banheiro da residência, enquanto efetuavam o roubo. Roubaram os seguintes materiais. Dois aparelhos de televisão, um da marca Sony, de 40 polegadas, e o outro marca Philips, 55 polegadas. Um par de alianças de ouro, um receptor de TV a cabo, marca Wave, dois aparelhos celular, sendo um da marca Samsung, modelo S5, e outro marca Motorola, modelo Moto G5. Roubaram também a chave de um GM Monza, as chaves da residência, e documentos pessoais da vítima Lindomar. Bem como dois cartões de crédito da Caixa Econômica Federal, a vítima Fábio relata que, suspeitando que a arma fosse de brinquedo, tentou reagir, porém foi segurado por Lindomar. Já a vítima Lindomar relata que, quando notou que os autores saíram da residência e fechou o portão, o mesmo saiu do banheiro e foi até a garagem e ouviu um som de um veículo, provavelmente 1.0, arrancando bruscamente e tomando o rumo ignorado. Diante do fato, as guarnições do turno fizeram um intenso rastreamento no intuito de localizar aí os autores, bem como recuperar o material furtado, no entanto, sem êxito. Essas foram as principais ocorrências atendidas pela Polícia Militar de Iturama e Região. Por hoje é só. E tenha todos um excelente fim de semana. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Muito bem, após o nosso intervalo, você ficará sabendo aqui em nosso Jornal da Manhã, da sua Rádio Web WA, da seguinte, Informação, Mariel de Castro. Bandidos capotam o veículo após sequestrarem mulher em Rio Preto. Também você fica sabendo, o Justiça determina a suspensão de cobrança de taxa de esgoto em Patos e Minas. E Santa Casa, Santa Casa transporta pacientes pela rua de Rio Preto. Em Novo Horizonte, olha aí que caso, hein? Cão é adotado após ficar quatro meses na frente de hospital à espera de dono que morreu. E vamos falar sobre Copa do Mundo. Em 2010, a estreia de um país africano como sede e da Holanda como campeã. Essas e outras informações daqui a pouquinho pra você aqui em nosso Jornal da Manhã. São oito horas e cinquenta minutos agora. Jornal da Manhã, volta já! O clima do verão fazendo a festa com você é o verão, mais verão. Rádio WA Produtor Rural, ao produzir cem litros de leite por dia, você pagava setecentos e trinta reais imposto no Furnal. Com o novo projeto do deputado Zé Silva, você pagará quatrocentos e trinta e oito reais, quarenta por cento menos. O café, que é um importante produto de Minas Gerais, quem vende por ano cem mil reais, pagava dois mil reais. Com o projeto do deputado Zé Silva, vai pagar um mil e duzentos reais. Fala pra nós, deputado Zé Silva! Estas são algumas das conquistas que beneficiam diretamente o produtor rural. Um resultado do meu trabalho como deputado federal. Com menos impostos, a gente produz mais. Deputado Federal, Zé Silva. Iturama, muito obrigado pela amizade, confiança e pela preferência. Muito obrigado pelo nosso segundo aniversário. Império do Jeans, venha comemorar conosco na grande promoção Compra Premiada. Durante todo este mês, você vai comprar, preencher o cupom da promoção e em todas as compras vai concorrer ao mesmo valor em peças de roupas com sorteio no final do mês. A festa de aniversário é toda sua, Império do Jeans, dois anos de sucesso em Iturama. Na Avenida Rio Grande, quatorze e dezenove, Império do Jeans, Iturama. Um novo conceito em Jeans. Império do Jeans. Chef Grill, você vai se deliciar com o melhor churrasco, cascairado e o tradicional macarrão ao vivo. Você pode escolher os molhos e os ingredientes. Na rua I, número quarenta e quatro, em frente à Center Pizza, Chef Grill. Aqui, você é o chefe. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Ana Laura Langerie Sex Shop. Lindas camisolas com rendas, baby doll, conjuntos simples e conjuntos com rendas. Variedade de calcinhas em algodão e lycra, cuecas boxer e simples, moda praia, biquínis e maiôs. E uma grande variedade em produtos sex shops, fantasias e muito mais. Ana Laura Langerie. Avenida Rio Grande, mil e quarenta. Fone nove, nove dois cinco nove, zero quatro oito três. Centro de Iturama. Agora sete minutos e faltando, né, pras nove da manhã, sete pras nove. Você está acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Obrigado a você, amigo internauta, né, que está aí conosco navegando. E do outro lado, olha, nós temos aqui os nossos patrocinadores. Quero começar falando aqui da Rede Ideal Golfão e Triângulo, viu gente? Isso mesmo. Rede Ideal Golfão e Triângulo. Traz pra você aqui, ó, promoções realmente maravilhosas para o seu dia a dia. Passe lá pra você conferir tudo isso que nós estamos falando, né, da Rede Ideal Golfão e Triângulo. Lá tem açougue, lá tem feirinha, tem padaria, tem sessão de frios, tem congelados e muito mais. Sempre, sempre aí com o menor preço pra você conferir. Vai lá e aproveite todas as promoções que você encontra lá na Rede Ideal Golfão e Triângulo durante a semana toda, tá? Durante a semana toda, temos lá promoções aí maravilhosas para você, amigo internauta, aproveitar, tá? Olha, lá tem promoção no açougue, feirinha padaria e muito mais ainda você concorre a prêmios. Passe lá e confira tudo isso que nós estamos falando. Eu falo também aqui em nome do Recanto das Águas. Água mineral de qualidade em Turama. Você sabe, é com o Recanto das Águas. É só ligar para 3411 5874. Anote aí, 3411 5874. O WhatsApp é o 996959168. Rua Ribeirão São Domingos, 1592. O telefone é o 3411 5874. Eu disse Recanto das Águas também com a gente aqui em nosso Jornal da Manhã, na sua Rádio Web WA. 854 agora. Se você juntar o maior número de roupas possível e passar de uma vez só, sabe o que pode acontecer? Iogurte! Você economiza energia e um dinheirinho, que dá até para comprar, por exemplo, mais iogurtes. Ferro de passar, máquina de lavar roupa, chuveiro elétrico, ar-condicionado e lâmpadas. Quando você economiza, todo mundo ganha. Apoio, Rádio Web WA. Você quer comprar utilidades? Você está no lugar certo. A Top Surprise tem tudo para você. E tem a loja Top Cell em anexo. Onde você encontra celulares, bonés, rádios, pendrives e muitas outras novidades aqui na Top Cell. Visite Top Cell aqui na loja Top Surprise. Muito bem, também nós temos aqui oferecimento especial, né? Aqui em nosso Jornal da Manhã. Olha quem está comigo também. É o AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis, AutoPosto Primos. Tem para você a Primos Conferência. E aquele atendimento amigo, viu gente? Passe lá no AutoPosto Primos para você conferir tudo isso que nós estamos aí falando para você. AutoPosto Primos, você sabe, é o seu parceiro aqui na cidade de Iturama. AutoPosto Primos tem a conveniência, tem também abastecimento de qualidade com o menor preço da cidade e região. Vai lá e confira o que nós estamos aí falando. AutoPosto Primos é o seu parceiro aqui na cidade de Iturama. Agora já são oito horas e cinquenta e seis minutos. Quero falar também da loja Cara de Anjo. Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir. Um abraço lá para Gisele Duarte, o Caleb e todo o pessoal da Cara de Anjo. Telefone é 998-9670-64. Tem um 999-53-3809. Um abraço lá para Gisele, o Caleb e o pessoal que atende você com muito carinho. Loja Cara de Anjo está conosco também em nosso Jornal da Manhã, na sua Rádio Web WA. Agora oito horas e cinquenta e seis minutos. Jornal da Manhã WA. Seja no café da manhã ou da tarde, na sua mesa tem que ter o café de jucano. O seu dia será muito mais saboroso após tomar o café de jucano. De jucano, a venda em todos os supermercados, minimercados e mercearias da nossa região. Tradição, qualidade e sabor é café de jucano. O melhor café. Você não aguenta mais pagar os preços altos da energia elétrica, não é? Em Iturama você conta com a empresa VB Engenharia. Colocando energia solar em residência, comércio e na sua propriedade rural. E atenção, você quer furar um poço artesiano e não tem energia no local para bombear a água? A VB Engenharia tem a solução para você. Faça orçamento de sua energia solar com VB Engenharia. Fale agora mesmo com o engenheiro Vinícius Borges. Ligue trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove. Anote trinta e quatro nove 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 sete quatro doze vinte e nove. E garanta sua energia grátis. O verão já chegou aqui. Seu verão mais quente. Rádio W.A. Fique bem informado. Primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web W.A. Oito horas e cinquenta e oito minutos. Oito horas e cinquenta e oito minutos. Bom dia para você. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência. Você assistindo através do Facebook e ouvindo através do aplicativo da Rádio Web W.A. Aquele abraço especial para você. Obrigado pelo carinho da audiência. Bandidos capotam veículo após sequestrarem mulher em Rio Preto. Uma mulher foi vítima de sequestro na noite de ontem em São José do Rio Preto. Na fuga, os bandidos perderam o controle da direção do veículo, capotando na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. De acordo com informações colhidas pela reportagem, o caso aconteceu na Avenida José Munia, próximo ao Almarte. E o desfecho aconteceu próximo ao Poço Trevão, em Votuporanga. Segundo a vítima, relatou aos policiais rodoviários, dois homens abordou-o e, sob ameaça de um revólver, ela foi colocada para o banco traseiro de um veículo Fox Cor vermelha. E os bandidos pegaram a rodovia Euclides da Cunha, sentido a Votuporanga. A vítima relatou ainda que o motorista estava encapuzado e seu comparsa armado com um revólver. Em seguida, os bandidos fugiram, sentindo a uma mata, aos fundos do Poço Trevão, enquanto que a vítima permaneceu dentro do veículo. Bastante assustada, a mulher conseguiu sair do veículo e pediu socorro aos fretistas do posto de combustível. Imediatamente, a polícia militar chegou ao local para o registro da ocorrência e a captura dos dois sequestradores. A vítima informou ainda que estava a caminho de Votuporanga, onde prestaria serviços nesta semana, a uma empresa com sede em São Paulo e a unidade nesta cidade. O veículo da vítima está sendo periciado e o caso será investigado pela polícia civil. Nove horas, em ponto. Seguindo com mais informações aqui no seu Jornal da Manhã, da Rádio Web WA, mais uma informação agora aqui no estado de Minas Gerais. Olha, a justiça determina a suspensão de cobrança de taxa de esgoto em Patos de Minas. A cobrança da taxa de esgoto nas contas de água de Patos de Minas, Patos de Minas, no Alto Paranaíba, está suspensa por tempo indeterminado. A decisão tomada através de uma liminar concedida nesta sexta-feira, dia nove, pelo juiz da Segurança da Segunda Vara Criminal da Comarca. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, informou em nota que não foi notificada sobre a liminar, que só vai se pronunciar quando receber o comunicado da Justiça. A ação popular feita em 2011 contou com mais de 10 mil assinaturas pedindo a suspensão da taxa de esgoto nas contas de água por causa do atraso na implantação do tratamento do serviço de esgoto sanitário pela companhia. De acordo com o advogado Arnaldo Queiroz, que assinou a ação, a demora da decisão correu devido a uma dúvida se seria a Justiça Federal ou o estadual que iria julgar a ação. Em 2016, o pedido chegou ao Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e ficou decidido que o julgamento caberia ao Estado. Queiroz disse, ainda que a Copasa poderá recorrer da decisão, pois a medida se trata de uma liminar. A cobrança está suspensa e no próximo mês, se nada mudar, a conta de água pode reduzir cerca de 50%. A prefeitura também protocola pedido de suspensão. Na última terça-feira, dia 6, o prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio, também protocolou aí, protocolou uma proposta para que a Copasa suspende a cobrança da tarifa de esgoto na cidade pelo período de nove anos. De acordo com o Executivo Municipal, foram pedidos novas cláusulas no contrato da Copasa com o município, pois desde que foi assinado em 2008, uma taxa cobrada dos moradores, mesmo sem prestação do serviço. O prefeito informou que a companhia reconheceu o atraso nas obras. A primeira solução da Copasa foi devolver à população quase 17 milhões, por meio de descontos mensais na conta de água. Em nota, a companhia disse que estava analisando o pedido e que 30% do esgoto coletado em Patos de Minas são tratados na estação de tratamento de esgoto desde agosto de 2013. A Copasa informa ainda que até maio deste ano será concluída a segunda etapa das obras, quando 80% do esgoto da cidade serão tratados no local. Agora, nove e três. Agostinho Andrade, vamos voltar para São Paulo. Santa Casa de Transporta, pacientes pela rua de Rio Preto. Pacientes internados na Santa Casa de Rio Preto estão sendo transportados por fora da unidade, sem ambulância e na maca do hospital até a unidade de radioterapia, que fica atrás do prédio. O caminho é de aproximadamente um quarteirão. A situação ocorreu pelo menos nesta quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de março. O transporte é feito pela rua Tiradentes, em meio a um trânsito intenso do bairro Boa Vista, ao chegar à rua Capitão José Verdi, é preciso atravessar para chegar à unidade de radioterapia. A filha de uma das pacientes registrou um vídeo, um dos episódios que durou pouco menos de 4 minutos. Uma pessoa que não é contratada da instituição precisou ajudar a funcionária a fazer o trajeto puxando a maca. Em alguns momentos, os veículos precisavam desviar da maca. O procedimento foi adotado por duas vezes com a aparecida Donizete Perle Rodrigues, de 61 anos, que luta contra um câncer que começou num rim. Foi necessário retirar um dos órgãos e se espalhou pela coluna. Ela não anda, nem pode ficar sentada. Desde a última segunda-feira está internada e na quinta e na sexta-feira precisou ir até a unidade regional de radioterapia. A aparecida era atendida no Instituto do Câncer, mas desde novembro, a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde da Secretaria do Estado de Saúde determinou que todos os moradores de Rio Preto com neoplasias fossem encaminhados à Santa Casa e não mais ao Instituto do Câncer, vinculado ao hospital de base, que está responsável pelos pacientes da região e com tumores raros no sangue que precisam de transplante e infantis. É revoltante. A gente passa o ano inteiro pagando imposto para ser tratado dessa forma de escléia. A auxiliar de limpeza relata ter visto outras pessoas esperando para serem transportadas também por fora do hospital, algumas em cadeiras de rodas. O hospital admite o Abustin Andrade. O provedor da Santa Casa de São José do Rio Preto, Nadicuri, diz desconhecer a razão para o transporte por fora da instituição. Ele acredita que algum dos funcionários deixou de chamar a empresa contratada para fazer o transporte dos pacientes até a radioterapia. Abre aspas. Alguém tomou a conduta errada e não chamou a cena hospitalar. Afirma. Fecha aspas. Ele garante que na próxima segunda-feira tentará descobrir o que ocorreu. Nadinha admite que transportar os pacientes pela rua era uma prática do hospital. Com uma cama de último tipo, custa 12 mil reais, só aquela cama. Desde o fim de janeiro, no entanto, segundo o provedor, foi preciso contratar uma empresa para prestar o serviço por causa do aumento da demanda provocado pelo encaminhamento de quase todos os pacientes oncológicos do Rio Preto para o hospital. Segundo ele, antes chegavam a se passar duas semanas sem que nenhum paciente precisasse percorrer a distância de um quarteirão com uma maca. Hoje são de um a dois. Tem semana que vem até três, o Albert Andrade, disse ele. Então, é um absurdo, não é, Albert? A situação, né? Isso tem que ser resolvido aí com urgência e emergência, né, Nelde Castro? E o constrangimento da paciente também nesse estado, passando pelas ruas, até, pode até provocar um acidente entre os carros, né, Albert Andrade? Algum desavisado, não conseguir enxergar essa maca com essa paciente e acabar uma colisão ali no meio da rua, né, Albert? Então, é muito perigoso, além dessa pessoa estar debilitada, Albert, está debilitada, então, você não pode ficar andando ao ar livre, né, Albert? Pode pegar uma infecção, ficar doente ainda mais e agravar a situação dessa pessoa que está com câncer. Gente, com câncer, não é uma gripe. Não é uma gripe. Está com câncer. Então, realmente, tem que ser bem avaliada essa situação e resolvido, né, Albert? Olha, agora já são nove horas e oito minutos. Vamos saber o que vem após o nosso intervalo comercial. Ouça após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Após o intervalo, Albert, tem a historinha do cãozinho que foi adotado, né, após ficar quatro meses na frente do hospital à espera do dono que faleceu. E tem também daqui a pouquinho informações e daqui a pouquinho também informações aí do esporte. Essa notícia aí, né, é um fato interessante dos animais, né, dos cachorros aí. Esse aqui, quatro meses na porta do hospital esperando pelo seu dono, né? Só que seu dono, infelizmente, tinha falecido. Daqui a pouquinho essa informação pra você. São nove horas, oito minutos, agora aqui no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã volta já! Neste mês de março, a loja Mundo Polo traz pra você, cliente amigo, uma mega promoção em roupas. Calças jeans masculinas por apenas quarenta e nove e noventa e nove. Calças jeans femininas pitbull por apenas setenta e nove e noventa e nove. Shortinhos feminino, pitbull, só cinquenta e nove e noventa e nove. E ainda, uma grande variedade em tênis com o ótimo preço que cabe no seu bolso. Não fique fora dessa! Venha para a loja Mundo Polo em São Francisco de Sales, da Avenida Doze, número setecentos e setenta e quatro. Com o telefone trinta e quatro, treze, zero zero cinquenta. WhatsApp nove nove meia oito cinco, vinte e dois zero dois. Em Iturama, na Odilon de Freitas, um quatro dois A, em frente à sorveteria do Paulinho. Fone trinta e quatro quinze, vinte e sete e vinte e nove. Sob a direção de Aldeir e Josiane. De segunda a sexta-feira, tem na Rádio Web W.A. Boa noite W.A. Com Fábio Nogueira. Aconteceu, aconteceu. Está na W.A. Alô você, você dona de casa, você chefe de família, quer comprar e economizar no seu dia a dia? Procure um supermercado amplo e moderno que traz o melhor pra você com o menor preço. Nós estamos falando do Triângulo Supermercado. Triângulo Supermercado. Um completo açougue, feirinha, padaria, sessão de frios e congelados. Triângulo Supermercado. Lugar de gente feliz. Prefeito Jucapado, a número cem. Trinta e quatro, onze, dez, sessenta. Triângulo Supermercado. Precisou de som? Data som? Iluminação de boate? Contrate W.A. Som. Locução porta de loja com locutores profissionais? Também é com a W.A. Faça o orçamento agora mesmo. Trinta e quatro, trinta e quatro, onze, sessenta, cinquenta e seis. Ou nove, noventa e um, vinte e cinco, trinta e sete, cinquenta e cinco. Som é com a W.A. Aconteceu. Aconteceu. Está na W.A. Tenha a melhor refeição da cidade com quem tem a tradição do melhor churrasco. Churrascaria Brasil. A tradição gaúcha em Iturama há mais de vinte e dois anos. Marmitex com churrasco e self-service. Servindo um saboroso almoço a partir das dez e meia e jantar a partir das dezoito e trinta. Churrascaria Brasil. Avenida Alexandrita, mil setecentos e noventa. Fone, três, quatro, onze, onze, oitenta e quatro. Nove horas e onze minutos. Agora nove e onze aqui no seu Jornal da Manhã da sua rádio online de Iturama. Sua rádio W.A. Vamos seguindo falando aqui dos nossos patrocinadores. Olha, muito obrigado aos nossos patrocinadores aqui do Jornal da Manhã. Nós temos oferecimento do Triângulo Supermercado, hein, gente? Aproveite para você estar economizando, né, com promoções maravilhosas que você encontra na Rede Ideal Golfão e Triângulo. Isso mesmo, tá? Rede Ideal Golfão e Triângulo tem promoções imperdíveis para você no dia de hoje. Pode passar lá e conferir. Tem promoções na feirinha, promoções na Soug, na padaria e muito mais que você vai encontrar na Rede Ideal Golfão e Triângulo, tá? Ainda conosco aqui no seu Jornal da Manhã, nós temos oferecimento especial do Recanto das Águas, água mineral de qualidade, tem nome, Recanto das Águas, é só ligar para trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro, anote aí, trinta e quatro onze cinquenta e oito setenta e quatro, Rua Ribeirão São Domingos, quinze nove dois, calões de dez e também de vinte litros, WhatsApp para você pedir sua água, agora ligue lá, nove nove e meia nove cinco, nove um, meia oito, eu disse Recanto das Águas, está conosco também aqui em nosso Jornal da Manhã, da sua Rádio Web WA. Oferecimento especial também nós temos aqui do AutoPosto Primos, AutoPosto Primos, bandeira Rio Branco de combustíveis, é AutoPosto Primos, tem para você a conveniência vinte e quatro horas, tá pessoal? Conveniência vinte e quatro horas também você encontra aí no AutoPosto Primos. Olha, de repente na madrugada acabou um produto lá, é só você correr então aí na conveniência do AutoPosto Primos, para você conferir o que nós estamos aí falando. Passa lá e confira essas e outras promoções, novidades que você só encontra aí no AutoPosto Primos, sem falar o abastecimento, né, aquela troca de óleo também, aquela ducha para lavar seu carro, é no AutoPosto Primos aqui na cidade de Iturama. Oferecimento especial também nós temos da loja Cara de Anjo, marcas Acostamento, Anjos Baby e Moda Sharp, é com a Cara de Anjo, sistema delivery de entrega, é só ligar nove, nove, oito, nove, meia, setenta, meia, quatro, tem um nove, 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 cinco, três, três, oito, zero, nove, um abraço lá para Gisele, o Caleb e o pessoal que atende você com muito carinho, três, quatro, onze, três, oito, nove, três, em breve a loja será montada também, né? Cara de Anjo, jeitinho angelical de se vestir, marcas Acostamento, Anjos Baby e também Moda Sharp, nove horas, quatorze minutos, agora aqui no seu Jornal da Manhã, WA. Jornal da Manhã, WA. Nove horas e quatorze minutos, Ariel de Castro, nove e quatorze agora. Vamos falar sobre o cãozinho, então, Albert Andrade, vamos falar sobre o cãozinho, rapaz, que situação, né? Novo Horizonte, cão é adotado após ficar quatro meses na frente do hospital à espera do dono que morreu, Albert. À espera do cachorro que ficou na frente da Santa Casa de Novo Horizonte, São Paulo, durante quatro meses, aguardando o dono que morreu, terminou com um final feliz na última sexta-feira. O campeão, como é chamado agora, foi adotado e ganhou um novo lar. Antes da adoção, o animal foi levado para uma clínica veterinária por Marco Antônio Rodrigues, que ficou sabendo a situação e decidiu resgatá-lo. Abre aspas, ele ficava na porta do hospital todo dia, mas o importante é que os funcionários do hospital deram apoio. Na maioria das vezes, as pessoas expulsavam os animais do local. E espero que agora ele possa ter uma vida feliz com esses novos donos, fecha aspas afirma. Na clínica, o campeão passou por um tratamento, tomou banho, colocou as vacinas em dia. Quem arcou com as despesas foi uma mulher que também se sensibilizou com a fidelidade dele. Em entrevista, a nova dona Letícia Fátima Batolucci, de 30 anos, que trabalhava no hospital, contou que escolheu o nome por considerar ele um vencedor. Abre aspas, eu acompanhei desde que chegou ao hospital. Achou que o nome campeão representava o fim da história. Ele teve persistência de ficar na frente do hospital por todo esse tempo e agora com o final feliz. Acho que é um campeão, fecha aspas aí, o Elvis de Andrade. Que história, né? E é bonitão, né, o Elvis? Que história. Quem está no Facebook está acompanhando conosco. Que história desse cachorro, né? O dono faleceu, já tem quatro meses, é isso? Quatro meses. E ele permaneceu fielmente ali na porta do hospital, esperando que seu dono saísse, né? E agora ele encontrou aí um novo lar. Parabéns a essa pessoa que fez a doação desse animal, né? Parabéns. Nove e dezesseis, vamos agora falar de esporte, Ariel de Castro. Vamos lá, vamos lá, o Elvis de Andrade, Copa do Mundo, né? Mais uma vez vamos falar sobre Copa do Mundo. Em dois mil e dez... As principais notícias do esporte, você confere aqui, Jornal da Manhã, W.A. Diga! É isso mesmo, ó. Em dois mil e dez, a estreia de um país africano como sede e da Holanda como campeã. Vamos saber detalhes sobre isso, Eurico Tavares. Muito bem, vamos lá trazer então, hein, o Eurico Tavares, com informações aí da Copa do Mundo. Diga aí, Eurico Tavares. Em dois mil e dez, a Copa pela primeira vez foi disputada no continente africano, reunindo trinta e duas seleções na África do Sul. E chegou a hora de aparecer o novo campeão do mundo. A Holanda chegou pela terceira vez numa final sem nunca ter conquistado o título, tendo como adversária a Espanha, que nunca tinha chegado numa final de Copa. A última campeã pela primeira vez tinha sido a França, em 98. Pela primeira vez, o país sede foi eliminado na fase de grupos. O Brasil ganhou da Coreia do Norte por 2 a 1 e da costa do Marfim por 3 a 1. Depois empatou com Portugal em 0 a 0 na fase de grupos. Nas oitavas, passou pelo Chile por 3 a 0 e perdeu nas quartas de final para a Holanda por 2 a 1. Depois de estar vencendo por 1 a 0 o gol de Robinho. O Uruguai conseguiu uma boa campanha, chegou nas semifinais. Perdeu para a Holanda na disputa do terceiro lugar, perdeu para a Alemanha. A Espanha só precisou fazer um gol em cada um dos quatro últimos jogos para ser campeã. 1 a 0 em Portugal nas oitavas, gol de Davi Vilha. 1 a 0 sobre o Paraguai nas quartas, outro gol de Davi Vilha. 1 a 0 sobre a Alemanha nas semifinais, gol de Puyol. E 1 a 0 sobre a Holanda na final, com gol de Andrés Iniesta na prorrogação. A Holanda completou três vice-campeonatos. Em 74, perdeu para a Alemanha. Em 78, para a Argentina. E em 2010, para a Espanha. Hoje, segunda-feira, 12 de março, faltam 94 dias para a abertura da Copa da Rússia 2018. Ariel, mais informações do esporte? Temos sim o Albert Andrade, vamos falar sobre o campeonato paulista. O São Paulo venceu o RB Brasil 3 a 1, o Albert conseguiu se classificar, né? Graças a Deus, né? E só se classificou porque venceu. O Palmeiras venceu o Ituano por 3 a 0. O Santos, o Albert, perdeu para o São Bento por 3 a 1, jogando em casa. E o Corinthians venceu o Botafogo por 2 a 0. Agora, nas quartas de final, o Albert Andrade. Vamos trazer para você e para todos os ouvintes. Ficou assim os confrontos das quartas de final. O Albert Bragantino e Corinthians. São Caetano e São Paulo. Novo Horizontino e Palmeiras. E Botafogo vai enfrentar o Santos, o Albert Andrade. Agora vamos para o campeonato carioca. Isso mesmo, campeonato carioca. O Vasco venceu o Madureira por 3 a 1. O Macaé venceu o Flamengo por 1 a 0. O Botafogo empatou em 1 a 1 com volta redonda. E o Fluminense venceu o Nova Iguaçu por 2 a 1. O Albert Andrade. É... No Mineiro, o Albert. O Cruzeiro vai enfrentar o Patrocinense nas quartas de final. O América Mineiro vai enfrentar o Boa Esporte. E o Atlético Mineiro vai enfrentar o URT. Também tem um confronto entre Tupi e Tombense, o Albert. Maravilha. Vamos mandar aqui os abraços aqui, o pessoal que está aqui com a gente, Edião. Vamos lá. Manda aqui a lula para Neia. Neia Docinho, né? Neia Docinho está aí conosco. José Santos. Érica Cabral Santos também. A... Elenildes, é isso? Elenildes Silva também está aí com a gente. A Leonilda Medeiros também mandou aqui o bom dia. O Hércules Freitas. Né, Hércules Freitas? O Hércules também está acompanhando a gente por aí. Muito obrigado a todos que mandaram aqui os recados. Vamos embora então, Elenildes Castro. Vamos embora, Elenildes. Mais uma vez, agradecendo a todos pela audiência. Obrigado pela companhia. A gente se vê, se encontra, né? Se encontra ao meio-dia com o programa Toca Tudo. E claro, amanhã, a partir das oito, com o programa Jornal da Manhã. Valeu, tudo de bom. Fique com Deus. Um abraço, Elenildes Andrade. Valeu, Elenildes. A gente volta ainda hoje. Eu volto ainda hoje com você às quatro horas da tarde do programa Sertanejo Glacear. Você, muito obrigado mais uma vez pela audiência. E continue sempre compartilhando o nosso vídeo em nossa rede social, Facebook e também canal do YouTube. Muito obrigado por você acompanhar. Na sequência, vem aí o Igor Daniel, aqui na sua Rádio Web WA. Manda aqui um abraço, né? Amigo Wander Rezende, está aqui nos visitando, né, Wander? Grande comunicador aí. Grande profissional, né? O povo está com saudade de você em Turama, viu, Wander? É, pois é. Gente, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Na sequência, vem aí Igor Daniel com Bom Dia WA. O som, o som, o som, o som, o som, o som, esquenta o seu verão. WA, 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 WA. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em Web Rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para a sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em Web Rádio. Anuncie na Web Rádio WA e portal WAMídia ponto com ponto BR. Faça o seu orçamento com o departamento comercial. Trinta e quatro, trinta e quatro onze sessenta cinquenta e seis. WA, aqui é bem melhor. Vai chover? Melhor desligar os eletrodomésticos. Evite locais alagados. A água pode subir rapidamente. Não enfrente as enxurradas. Corra para o alto. Dirigir? Melhor não. Pista molhada, atenção redobrada. Trate de ficar longe de barrancos. Com a chuva, eles podem desmoronar. Quem está na chuva é para se cuidar. Em caso de emergência, ligue 193 e chame o corpo de bombeiros. Não espere o tempo fechar para o seu lado. Minas Gerais, diálogo, equilíbrio e trabalho.